Olá amigos, olá amigas do canal Verdes Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento que nos entristece ainda mais e nos causa espanto. Mais um atleta morre com apenas 40 anos de idade. Noticiamos o falecimento do jogador de basquete Sidney Santana Lima, conhecido como Sidão. O ex-jogador Sidão, com passagens marcantes pelo Bauru, Bogitas Cruzes Esporte de Pernambuco, e seu último time foi no São Paulo, ele que fez sua carreira também no exterior, felizmente nos causa espanto. A informação foi confirmada através das redes sociais do Bauru, clube pelo qual o ex-pivô atuou em 2012. De acordo com a publicação, Sidão faleceu na cidade de Logrono, na Espanha, onde morava após encerrar a carreira no esporte. Sidney Santana Lima, de 2,17 metros, nasceu em Salvador, no estado da Bahia, e ele construiu a carreira como atleta na Espanha. Em 2012, teve sua primeira experiência no Brasil com a camisa do Bauru. A passagem pelo interior de São Paulo, porém, durou apenas dois meses, pois o pivô acabou transferido para o basquetebol da Angola. O retorno ao país natal ocorreu na temporada de 2013-2014, quando aceitou jogar pelo Bogitas Cruzes, pela disputa do NBB. Sidão fez parte do grupo e finalizou o campeonato nacional, onde esteve em quadra em 23 partidas e registrou médias de 5,4 pontos e 3,6 rebotes. Antes de encerrar a carreira, Sidão também defendeu as camisas do esporte de Pernambuco e do São Paulo, seu último clube. Isso em 2019. Infelizmente, noticiamos o falecimento do jogador de basquete Sidney Santana Lima, o Sidão, vítima de um ataque cardíaco aos 40 anos de idade. Nossos voces pesados, familiares, amigos e fãs do esporte. Esse é o canal Euris Alves, o seu canal de homenagens. Mais uma vez agradecendo o nosso parceiro Ricardo de Porto Alegre pela parceria. E aí E aí E aí E aí